Tudo por causa da crise financeira que atinge o Estado. Vamos ver agora os outros destaques de hoje, terça-feira, dia 22 de janeiro. Em nota, a Secretaria de Estado de Administração Prisional informou que o preso envolvido no caso vai ser submetido à comissão disciplinar e fechou totalmente a BR-381 no sentido Vitória, em Santa Luzia, na Grande BH. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, seis pessoas ficaram feridas, uma em estado grave. Elas foram levadas para o Hospital João XXIII. O acidente foi por volta de 13h30 da tarde e a pista foi liberada cerca de duas horas depois. O saldo negativo foi de R$ 3 mil. Só que Minas Gerais foi na contramão dessa história aí, viu? O Estado ficou no topo do ranking de formalizações. Segundo o Sebrae, vou mostrar aqui para vocês os números direitinho. Olha aí Minas, né? No topo do ranking. Vamos ver os outros destaques. Há 16 anos, identificado como autor das agressões a um cachorro que foram filmadas na cidade, se apresentou à Polícia Civil no final da tarde de ontem. As imagens mostram o rapaz atacando um cão com pauladas, enquanto o mantinha amarrado a uma árvore. O animal foi jogado em um rio. Nós entramos em contato com a assessoria do governador Romeu Zema, do Novo, para saber uma posição sobre as reclamações dos prefeitos e o incidente na cidade administrativa, mas nós não tivemos resposta. A região central, Alexander Silva Salvador de Oliveira, do PSD, e do vice-prefeito Volney Pinto de Oliveira, do DEM, foram cassados ontem pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas. Segundo o TRE, as cassações foram por abuso de poder econômico e capacitação ilícita de recursos financeiros na campanha de 2016. Houve também a determinação de realização de novas eleições para prefeito e vice, em data ainda a ser marcada. A Polícia Civil informou que, se identificado a pessoa que colocou fogo na vegetação, pode responder por ter provocado o acidente e também por crime ambiental. O homem foi preso em flagrante depois de esfaquear a mulher no bairro Juliana, em Venda Nova. Do Fórum Lafayette, foram ouvidos na audiência cinco testemunhas de defesa e o réu Flávio Santos da Silva. Agora, as partes devem fazer as alegações finais e o juiz vai decidir se o réu vai ou não a júri popular. Você fica agora com as notícias aí da sua região. A Secretaria de Transportes e Obras Públicas está avaliando o estado do Terminal do Móvel em Justinópolis e tomando conhecimento das demandas dos usuários para adotar as medidas necessárias o mais rápido possível. Os moradores do bairro Santa Amélia informaram que a árvore foi retirada. Sobre a árvore no bairro Santo Antônio, a prefeitura disse que vai até o local ainda neste mês. Obrigado. Obrigado.